Alô? Oi. Alô. Central de Relacionamento Santander, boa tarde. Tô na hora da obsessão. É a Spirit, tá? Que que é isso? É aquela que dá TP? É, né? Ela é mal. A Spirit é... A Spirit é crocante. É, tá bom. Para, Britney! O quê? Britney é... Cara, ela tá muito em mim, assim. Ela tá muito na minha. Vem cá, amor. Eu não tenho preconceito com esse teu cabelo cheirando a bosta, não. Vem aqui. Eu lavo pra você, monstinho. Esse cabelo que você tem com cheiro de cocô, eu lavo. Você não falou que ela tava em você, o inferno? Ela tava, né? Ela tem perna, não sei se você sabe. Chá grossa, né? Se vocês verem, vocês podem tirar de boa. Ah, vai se fuder. Eu sou uma bosta nesse troço, velho. Tá valado. Muito lixo, cara. Eita, velho. Vai todo um pra dentro do armário. Por quê? Porque ela tá vendo você. Ela sabe onde você tá. Ela sabe onde você tá, Renato. Vai pro armário, Renato. Eu vou saber onde tem um armário, cara? Na sua frente aí tem um armário. Só que entra sem o shift, pelo amor de Deus. Devagar. Boa. Espera passar, tá quase. Se eu morrer, não tem problema. Só vai. Cara! Pronto, pode sair do armário. Ai, que delícia. Ai, gente, deixa eu falar pra você. Tô louco agora. Deixa ele ser safado. Deixa eu falar. Dá pra passar um estrume nesse cabelo. De tão merda que ele é. Pode sair, gente? Pode, pode. Pode, pode. Sai do armário. Sai com tudo. Sai de uma vez, não fica? Louca! Toma! Parkour! Boa, Sabrina. Parkour! Toma, sua desgraçadinha. Caralho, você consegue... Ela consegue ver através das coisas, velho? Não. 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 Consegue, velho. Você tem uma mente chitada, essa desgraçada. Mas é porque você tá correndo com o shift. Ela vem e rasca. Caralho, justo a porra do ganjo que eu não quebrei, né? Sua desgraçada. Eu não tenho culpa que você não consegue lavar o cabelo, sua desgraçada. Porra! Fica descontando em mim que você não consegue num cabeleireiro, porra! Nossa Senhora. Tirar esse trem. Ai, olha aqui! Oi! Eu tô com as ferramentas aqui, viu? Tá bom. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ai, beleza! Eu acho que é... É assim, é assim. Não pode assim, ó. Assim não pode. Ai, nossa Senhora. Vou falar pra você. O negócio tá mó bugado esse troço aí. Vou falar pra você com tranquilidade. Sim, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Passa a fita isolante, Sabrina. Tá aqui. Você tá... Ela tá em você, Leomão? Tá bom. Ai! Eu falei pra você pegar a porra da fita isolante, ô caralho! Tá em mim. Tá. Renato, sai daí! Que ela tá aí no satanás! Eu saí que essa menina nunca mais... Ah! Vai se fuder, sua desgraçada! Você vai divulgar? Tem não. Parkour! Não! Ela tá em mim, Renato. You sure. Mas ela dá TP. Mano, ela é muito rápida, velho. Ela deu TP em você, velho. Wtf! Eu já não quero que ela queira. Mas ela tá com o cabelo muito cheio de cocô, sabe? Tá tudo cagado. Ixi, Renato. Ela tá vindo. Vai embora, Renato! Sai daí! Não pra ir! Ah! Não! Isso aqui é uma porcaria! Que não... Merda nenhuma! Merda nenhuma! Desculpa! Não tem gancho aí, mulher! Eu destruí todos! Toma! Toma! Se fudeu, otária! Otária! Droga! Ela tirou os ganchos tudo, otária! Não, então ela fez... Ela reparou. Ela reparou. Porque eu tinha quebrado esse aqui. Ela tem que pegar o Renato. É, porque eu tenho que pegar o Renato. De um tempo sem... Ai, Deus! Fudeu, cara! Ela saiu daí, Renato. Calma, Maria. Só deixa o Renato curar e já vou. Fique tranquila! Fique tranquila! Ai, meu filho, ele não vai errar, pelo amor de Deus! Não, vou tentar, tranquilo. Vou tentar, tranquilo. Fique tranquila, tranquilo. Nossa, mas você tá... Tá fresca também, né? Tá... Ela tá camperando o gerador de... Tá teleportando em mim. Segura todo mundo aí que eu vou morrer. Aqui, ó. Vai, vamos com tranquilidade. Morrer. Que se foda, mano? Eu não consigo, velho. Não consigo, eu não consigo. O espaço é impossível pra mim, velho. Não é. Ó, pega o pontinho vermelho. Quando ele chegar, a massa consegue. É, eu puro se veja, velho. É que aparece, eu vou no extinto, eu já aperto, tá ligado? Controla esse dedinho aí. Não sei como o dedo aqui é muito louco ter essa brinca. Tem que abrir ela primeiro, eu tô vendo. Abre essa porta. Merda, morri. Vai morrer? Aham. Abre a porta, Renato. Abre a porta aí. Eu tô tentando. Renato tá abrindo a porta do lado de cá, Sabrina. Do lado de cá, não sei que lado de cá. Não, você tá do outro lado, eu acho. Eu não, tô ali. Tô te vendo, tio Renato. Vamos embora aqui, Renato. Você vai morrer mesmo ou você vai descer? Fodas! 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 Fodas, entendeu? Fodas! 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 Fodas, guys! Fodas! Fodas, guys! Fodas, guys! Salve-se quem puder! Fodas, assustar! Fodas! Vou te explicar, ó. Se ela te pegar e colocar um aparelho na boca ou na sua boca ou na sua cabeça, se ela fizer isso, você tem que tirar senão a sua cabeça explode, tá. Você vai ver o digsal sentado numa máquina ali, mas ele não faz nada. É, eu tô vendo, eu tô um pouco assustado mesmo. Não, mas ali, essas máquinas são as que, caso você esteja com capacete, são as que você tem que tentar tirar. Tipo, tem várias dessas pelo mapa e só uma delas tira o seu capacete. Aí você tem que descobrir qualquer. Tem um jeito. Eita, gente. Legal essa... Ai! O Renato acha que ele tá tão desconcentrado no jogo... Não, eu tô tentando dar o meu melhor aqui pra vocês não passarem vergonha comigo, né, mano? Então, na real não, porque na verdade é tipo um killer que tá com uma cabeça de corpo, que é dos Jogos Mortais e tal, mas o Dig só é o Dig só, mano. É uma brila. Não, é com certeza o Dig só, mano. Olha, é a mesma máscara, velho. É verdade, deve ser a Amanda, velho. Hello, Amanda. I wanna play a game. Eu sei que ela fica andando abaixadinha, é uma desgraçada. É isso que eu sei dela. Não. Um gerador... Um gerador... Um gerador... Um gerador... Um gerador... Tch-tch-tch... Nossa, vem. Tô indo, tô indo. Você vai tirar ela? Vou, vou, vou. Eu tô aqui na 1.000 dólares. Calma, calma, calma. Fica tranquila. Fica tranquila. Eu entendo que deve ter doído, deve ter doído. Mas fique tranquila. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tá ligado? Você tá com esse troço na cabeça, mas fique safe. Fique tranquila, fique tranquila. Fique tranquila. Acontece, acontece Foi uma costela, foi uma costela Ai, calma, calma, calma Tinha uns, calma, calma, acontece Acontece, 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 boa, pronto Que engraçada Filha da, como que você voltou aqui, véi? Ai, meu Deus, o gás tá começando a ficar tenso já, véi Mas você também é um mecânico bem bosta, né, mano? Tempo que você demora pra fazer isso, né, porra Aí Tiro, eu tô terminando aqui, irmão, eu vou aí Não, o Renato tá vindo aqui O mil dólares Eu tô com a minha marmitinha aqui Tranquilo É sério, eu quase me caguei, véi Puta que pariu, véi Que noche Foi horrível o que aconteceu Que noche Ela se cagou todinha, né Ah, ela me viu Nossa, mano Meu cu Fez um Sabe? Mil dólares, mil dólares, mil dólares Como que ele fez, Sabrina? Sabe? Ela tem perna, porra Nossa, mano, aquela jogada ali não tem como, véi Ela ficou me esperando, desgraçada, véi Até agora sempre que a gente tá nisso Renato, ela tá aqui, Renato Onde? Onde? Onde você viu? Atrás de você Chupa meu pinto A gente tem outro lugar que tem gerador Sai, eu sou a desgraçada do caralho Paldade agora Estão passando, Jerusalém Tem dois que ela tá camperando, véi Nossa, machucou muito, véi Quero te curar Não, 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 tá safe, tá safe Eu tô fazendo um servicinho bacaninho Servicinho bacaninho Vai, já mata aí se não tem o que eu fazer mesmo Mata aí, foda-se, eu sou a desgraçada Mata quem quer Tomar no seu cu, mano Tomar no seu cu, mano Tomar no seu cu, mano Dilma, quando ele chega perto Você não tem o que fazer, véi Você só morre Você tem que dar os dívidos Mas não dá Ela corre três vezes mais rápido que nós, tá ligado Ela corre três vezes mais rápido que nós, tá ligado? Ela corre aí e fala A lista da iria, Renato A lista da iria, Renato